Uma técnica de enfermagem da Santa Casa de Porto Alegre vai receber ressarcimento dos valores gastos com calçados brancos que eram exigidos na sala de cirurgia. A decisão do TRT da quarta região foi mantida pela segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. A empregada contou que durante quatro anos atuou no bloco cirúrgico da Santa Casa. Após ser dispensada, pediu na Justiça, entre outros itens, o ressarcimento do gasto com no mínimo dois pares de sapatos brancos por ano de trabalho. Segundo ela, os uniformes não eram oferecidos em quantidade suficiente e na maioria das vezes tinha de comprar os sapatos. Em defesa, o hospital sustentou que os sapatos brancos não faziam parte do uniforme exigido e que os empregados podiam calçar os de uso pessoal. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da quarta região, no Rio Grande do Sul, manteve a sentença que condenou a instituição ao pagamento de R$ 250,00 por ano de trabalho a título de ressarcimento pelos calçados. O regional constatou que a norma coletiva previa o fornecimento obrigatório de uniformes e de calçados e testemunhas confirmaram que o material não era concedido. O hospital então entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Alegou que seria a ONU da profissional comprovar a exigência específica da utilização de sapatos brancos. No entanto, a relatora, a ministra Maria Helena Malman, manteve a decisão regional. A ministra explicou que a técnica de enfermagem havia demonstrado por meio de prova testemunhal a exigência da utilização dos calçados. Por unanimidade, a segunda turma seguiu o voto da relatora. Dessa forma, a Santa Casa vai ter de ressarcir a empregada por exigir o uso de sapatos brancos. Dessa forma, a gente vai ter de ressarcir a empregada por exigir o uso de sapatos.